Estamos de volta com informações do acidente que aconteceu na Rodovia do Sol no fim da tarde deste sábado. A repórter Glenda Machado tem os detalhes. Boa noite, Eloise. Pois é, estou aqui no local do acidente que aconteceu por volta das 5 horas da tarde. De acordo com populares, um veículo, a Range Rover Prata, teria invadido a contramão e atingido um caminhão neste local, aqui próximo ao pedágio. A ambulância foi acionada e o motorista foi encaminhado para o Hospital São Lucas em estado grave. Já o casal que estava na Range Rover foi encaminhado ao DPJ de Guarapari, onde prestarão esclarecimentos. Volto com você, Eloise.